E aí Salazar, já temos novidades? Não reinicia a busca por um novo técnico, porque o técnico já foi anunciado, né? O técnico do Corinthians vai ser o Cuca. Vai ser o Cuca e por que vai ser o Cuca? O Corinthians entende que precisava de um técnico casca grossa, com condição de peitar quem tiver que peitar, falar de igual para igual com qualquer jogador do elenco, barrar quem tiver que barrar, fazer o que ele pretende fazer. O Corinthians entendia que precisava de um técnico casca grossa, experiente. Mas o problema, não tinha esse problema no Corinthians? Não, não é considerado um problema, mas quer um técnico que tenha essa condição, essa postura. Além disso, o Corinthians queria um técnico para agora, então não dava tempo para ficar negociando qualquer técnico que aparecesse no cenário, como o Tite foi falado aqui, Jorge Jesus, que dependeria de uma negociação, que se arrastaria por alguns dias. Não, o Corinthians queria um técnico para assumir o clube agora, para domingo já estar na beira do campo. E aí, quando você olha para o mercado, quem é então que pode assumir já para domingo, que seja experiente, que tenha essa casca grossa, que tenha um histórico vitorioso, quem é esse cara? Não sobra muita gente. O Corinthians entende então que esse cara é o Cuca, e por isso que tudo já começou a ser costurado ontem, hoje o martelo foi batido e o Cuca assinou o contrato até o final deste ano. até o final, portanto, da gestão do Moteiro Alves. Gosta, Miriam, do Cuca? Olha, Michel, antes de falar do Cuca, sem dúvida nenhuma, eu sempre falei que o Corinthians, time grande, não tem que ter treinador aposta, tem que ter treinador consagrado. Isso é bem fato, isso é uma lei da bola. Mas o Corinthians burlou essa lei, colocou o Lázaro e deu no que deu. Nós vimos aí o time jogando muito mal, mal escalado, decisões erradas. E numa situação de adversidade, eu também disse que o Corinthians não iria segurar a bronca. O Lázaro foi o que aconteceu na entrevista que você deu, quando você entrevistou ontem o Alessandro. Poxa, já na resposta do Alessandro... Foi muito claro ali. Ele caiu ali. O Lázaro já estava demitido. Por que que não fez? Bem na resposta dele, já tinha visto uma demissão. Agora, Michel, o Cuca, lógico, o seu currículo conspira a seu favor. Isso é uma coisa. Ele é um treinador consagrado, ele é bom para armar a equipe, ele é um jogador que não fica bajulando o jogador, ele não faz questão nenhuma de ser simpático com ninguém, mas ele tem competência. Então, eu acho que o Duílio, nesse ponto, ele acerta em fazer uma troca rápida, mas trocar seis por uma dúzia. No entanto, está tendo muito protesto da torcida do Corinthians pelo nome do Cuca. Certo, Salazar? Certo. É porque o Cuca foi condenado por estupro em 1987, na Suíça, ele e mais três ou quatro jogadores, na época, que defendiam o Grêmio. Na época, foi encontrada uma menor, se não me engano, de 13 anos de idade, dentro do quarto. No entanto, houve um processo, eles ficaram um tempinho presos, presos, saíram, o processo rolou, eles não voltaram, então houve uma condenação a revelir, essa condenação já prescreveu, e aí isso está gerando uma repercussão muito grande. Isso aconteceu em 1987. 1987. Isso, nos atos, a vítima, no caso, ela não aponta e não reconhece o Cuca em nenhum momento. Ela jamais, é importante dizer, gente, a vítima jamais identificou, apontou o Cuca como um dos agressores. Exatamente, ela jamais fez isso. Nos autos do processo lá, tá? Isso, exatamente. O Cuca... Ficou detido um mês lá também, na Suíça. O Cuca garante, né, sempre se defendeu, dizendo que não cometeu esse ato também. Inclusive, ele falou com a Marília Ruiz há pouco tempo, se não me engano, faz um ou dois anos, ele falou abertamente, estava com a filha, com a esposa, falou abertamente sobre o assunto, negando que tenha feito qualquer coisa e tudo mais. A interpretação de quem acompanhou bastidores é que o Cuca estava lá, estava junto, tinha uma menor de idade e que eles garantem que não aconteceu nada ali e tudo mais, e por isso que a menor, inclusive, nunca apontou e nunca reconheceu o Cuca. O Corinthians, Michel, a questão aí é o seguinte, eu fui atrás de entender a escolha do Corinthians, por quê? É óbvio, né, Miller, que o Corinthians sabia que ia ter essa repercussão. O Corinthians sabia. Quando o Corinthians toma a decisão, o Corinthians já sabe que junto com essa decisão vem isso no pacote. A reação está sendo pesada nas redes sociais. Inclusive, eu acabei de receber aqui uma mensagem de uma conselheira do Corinthians e está rolando uma manifestação já de parte do conselho do Corinthians, liderado por mulheres. Então, assim, vai ter muita rejeição. O Cuca vai ter que lidar com isso, mais do que o Cuca, eu acho até que a diretoria vai ter que lidar com isso. E a diretoria entende, Michel, que não existe um ato concreto. Nós não temos um ato concreto. Nós temos uma condenação por revelia, uma investigação que não apresentou... E essa condenação do Cuca foi de 15 meses, tá bom? Lá não teria que ter cumprido 15 meses. O Corinthians entende, não tem um ato concreto, não apresentou, a gente sabe que ele foi condenado, mas sem apresentar um ato concreto. Como a menina não aponta e também não acusa o Cuca, o Cuca foi com todo mundo ali condenado a revelia, o Corinthians entende que é diferente de outras situações. Na época, se fazia muito torneios de verão para os clubes arrecadarem dinheiro. Isso era normal. Foi o Cuca, o Henrique e o goleiro reserva do Grêmio. Isso, tô lendo aqui. Exatamente. Os três foram, eles foram, ficaram presos. É mais um, o Fernando, o atacante. Ficaram presos e foram condenados. Condenação é condenação. Não sei se a menina reconheceu, não reconheceu. Só sei que a justiça da Suíça, em Berna, na cidade de Berna, a justiça de Berna condenou os três. Por quinze meses? Por quinze meses. Condenação é condenação. Vem cá, um estupro na Suíça não pode ser uma condenação de quinze meses. É que às vezes eu acho que... Bom, os advogados do Grêmio foram lá. Tem que ter a informação certa. Porque o que o Cuca falou é que... Não, o Cuca falou não. Alguém falou que a menina entrou no quarto. Ele entrado no quarto. Isso, isso. E é isso. Então, assim, mas quinze meses por um estupro... Então, a justiça da Suíça não é nada. Toda essa... Olha só. O Avelar, ele foi mandado embora do Corinthians porque falou uma coisa na calada da noite. Numa live, não foi? Não foi? No jogo? Exatamente. Ele não falou quase nada. Pra mim, ele não falou nada. E o Corinthians deu no meio dele e mandou ele embora. Quer dizer... Porque... Bom... O Corinthians entende que ali houve um ato que foi indiscutível. Exatamente. Tá aqui, ó. O cara fez, falou, tá aqui. E o do Cuca, os caras entendem, ninguém sabe. Não tem nada. Eu posso falar o que eu acho sobre essa questão do Cuca? Não, eles ficaram presos, sim. Não, eles ficaram presos. Agora, o que eu acho é o seguinte. Aí, depois, entrou a questão diplomática e eles vieram pro Brasil. O que eu acho dessa questão do Cuca? Cuca, venha público... E mata isso logo. E mata isso no peito. Ele já fez, mas faz agora. E ele falou que não vai fazer de novo. Com a torcida no Corinthians, ué. Fala o seguinte, olha. O processo é esse aqui. A vítima não me reconheceu. Michelle, o negócio é o seguinte, Michelle. Porque senão a pessoa vai ser julgada por um negócio... Se a Gaviões da Fiel fizer uma manifestação lá no Parque São Jorge... O Cuca não se apresenta. Mas a Gaviões foi consultada. Aí, o Cuca não se apresenta. E topou. Topou o quê? Eu, Cuca. Eu tô dizendo, se a Gaviões fizer uma manifestação, o Cuca não se apresenta. Miller, informação. Membros da torcida organizada foram consultados... A senhora nem vinha. E deram em tese o ok. Pode vir. Então, assim, é complicado a gente falar, eu não tenho o processo aqui, eu não posso ler o processo, agora vendo que a vítima jamais reconheceu o Cuca... Mas eu tô falando um fato que aconteceu. Eles ficaram presos, sim. Mas a gente tem que entender o que aconteceu. O que foi o fato? Eles foram acusados, Michelle, de estupro, é bem verdade. Mas estupro com uma pena de 15 meses? Michelle, eu tô dizendo o que aconteceu. Eles foram acusados e condenados. Às vezes não é bem isso que aconteceu. Às vezes, não sei. Eles ficaram presos. Você precisa entender o que é preso. Quando acontece o ato, a polícia chega e leva todo mundo, ó, segura aqui preso. Segura aí. Segura aí. Não, não, mas os três ficaram presos. Aí eles foram liberados, viajaram de volta pra cá, e aí, dois anos e pouco depois, eles foram condenados por 15 meses à prisão. Esse caso já prescreveu. O Cuca pode até viajar pra Suíça e não vai ser preso. A questão é, sabe o ato, como ele falou, do Avelar tem um ato. Viu, Marcelo, falou que não podia viajar pra Suíça, então ele pode viajar pra Suíça. Não, pode, porque ele já prescreveu. Pô, 30 anos depois. Tem um ato. O do Avelar, a gente sabe o que o Avelar fez. O do Robinho, a gente sabe o que o Robinho fez, porque tem até a gravação telefônica e tudo mais. O Robinho admitiu. O do Cuca, o Corinthians se apega a esse fato. Vem cá, a gente não sabe. Não tem materialidade. Não tem materialidade, no processo não consta nada, a menina não reconhece, mas tem uma condenação. O Corinthians entende o seguinte, é uma situação dúbia que a gente não pode garantir nem que fez nem que não fez, então... Então, em dúbio, pró-réu, se não tiver a materialidade do crime, em dúbio, na dúvida, a favor do réu. Isso aqui eu tô informando, né? Não é nenhuma opinião, é só... Pelo direito seria isso. É, uma informação de como as coisas estão acontecendo nos vestidores. Agora eu quero saber o seguinte, por que que não veio o Tite? Porque o Tite não vai assumir nenhum clube nesse ano. A gente entrevistou o Kleber Xavier, o que, faz um, dois meses, ele reforçou, veio a história do Flamengo, veio a história do Corinthians, não tem. O Tite vai assumir. Vamos ver o que o Kleber Xavier falou, então? Vamos lá. A gente já, como o Tite antecipou um ano antes da Copa, que não iria continuar na seleção, ele também já antecipou que ele não vai trabalhar no Brasil, não defini bem se nesse ano ou nos próximos anos, né? Mas esse ano de 2023, com certeza, ele não vai trabalhar no Brasil, né? Então, quanto a isso, e o Fernando sabe disso, porque tudo isso a gente conversa e conversou diariamente, né? Ele parece aquele ator, não é? Sabe quem é? Qual? Não, não sei. Ele da Globo, lá, da novela, que era do cara das joias, não sei o nome, sabe? Não sei, mas a... Alexandre Nero. Alexandre Nero. Olha o Alexandre Nero. A cultura popular é com o José Paes, não tem jeito. Eu adoro. Noveleiro, noveleiro. Olha lá, Alexandre Nero. Noveleiro, pagodeiro, jogador caro. E o Kleber Xavier trabalha com o Tite. O Kleber Xavier é auxiliar do Tite. Na época, eu estava conversando com o Kleber Xavier sobre uma matéria em questão do Fernando Lázaro, que falavam, é, o Lázaro é tampão, o Tite vem depois, depois o Tite vai para o Flamengo, e ele reforçou. Com certeza, o Tite não vai para lugar nenhum, é por isso que a gente sempre aqui descartou qualquer possibilidade, e está aí o Kleber Xavier também falando nenhum. E outro nome que foi, também virou especulação na imprensa e tudo mais, na torcida... É que o São Paulo foi mais rápido que o Corinthians, né? Porque o Corinthians, se trouxesse o Dorival, não tinha esse problema. Eu não duvido, eu não duvido nada. O Corinthians já constou o Dorival em outras situações, se o Dorival tivesse disponível... Não fala não, não fala não, porque o Zé Paes vai contar tudo desses bastidores do São Paulo, como é que foi, porque o Júlio Casares... Mas se ele estivesse vingando aí, o Corinthians ia atrás dele mesmo. Júlio Casares foi, né? O Zé Paes vai contar pra gente.